Olá Tirei sua chinela que eu já tirei o meu Que hoje eu vou cuidar de você bem de pertinho Até você dormir Me perdoe pelos barulhos externos Mas imagine que você está aqui comigo Pertinho E naturalmente Vão haver alguns barulhos conversas Mas nada disso Vai impedir Que você relaxe E durma Tranquilamente Vamos lá Vamos lá Depois Vamos lá Tchau. Relaxa, meu anjo. Não deixe que nada te preocupe nesse momento. Que nada te estresse, nem te tire sério. Mentir sua paz. Esse é o momento que você tem que esquecer do manto. Fechar os olhos. Essa é a espécie Isaia那麼 bom. Eu vou fazer uma espécie espécie. Isso é uma espécie espécie espécie. Tiki no narizinho 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 Relaxe, não pense mais em nada Eu vou passar os dedinhos assim no seu rostinho Eu vou passar os dedinhos para você relaxar 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Vaginoliz Choo 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 Chico Choo 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 Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad O que é isso? O que é isso?